A Oli lidera a lista das empresas portuguesas com mais registros de patentes europeias. É o maior fabricante ibérico de autocolismos e apesar das quebras do consumo no mercado europeu, continua a apostar no desenvolvimento de produtos inovadores. O registro de patentes é muito caro. Nós no ano passado, por acaso, um dia deste de beber os números, gastámos 150 mil euros só de registros e manutenção de patentes. Mas, enfim, é como fazer um seguro, é para protegermos as nossas propriedades, digamos. É um mercado muito difícil, não é preciso estar permanentemente a inovar e apresentar novas soluções. E se não as protegemos, somos imediatamente copiados despoderadamente. Mesmo assim há cópias, mas com as patentes as coisas são um bocadinho mais protegidas. A empresa de Aveiro mantém desde longa data uma relação próxima com as universidades. Anualmente, investe centenas de milhares de euros na área da inovação. As ideias e as soluções nascem aqui. Naturalmente, quando não temos o conhecimento ou a competência, socorremos-nos das universidades e dos institutos, mas a maior parte do trabalho das ideias é feito aqui. Temos 20 pessoas a trabalhar permanentemente na investigação e desenvolvimento. Há 20 anos, a empresa inventou a descarga dupla. Os novos produtos, agora patenteados, foram concebidos para reduzir ainda mais o consumo de água e para serem utilizados mais facilmente por pessoas com problemas de mobilidade. e para serem utilizados. E aí E aí E aí O que é isso?